Alô Júnior, esse rap é pra você, guerreiro Macaboo, DJ, é só pancada, maluco Na nossa comunidade tem muita gente que chora Foi o amigo Júnior que não está aqui Fez uma viagem para o mundo sem fim Eu adorava ver esse mando zoando E os meus sentimentos por eles, tô expressando Os pais de que curtimos juntos, meu amigo eu tô lembrando É dos belos momentos na favela, nós passamos um dia Eu tive um sonho e vou contar Dos manos que se foram e não vão mais voltar Mas disseram que onde eles estão, tudo é tranquilo e bonito Que foi uma viagem que fizeram o infinito Não posso me esquecer lá do Didi do Borel Olha o Pina do Maxi que também tá lá no céu E pra sua família eu mando esse recado Júnior tá com Deus e tá bem sossegado Não quero mais lembrar dessa história triste Agora eu vou contar os seus momentos felizes Quando chegava o sábio era uma agitação Ele formava o bondo, puxava o galerão Tinha muito conceito, era disposição Júnior foi pro céu, mas tá no coração Tinha muito conceito, era disposição Júnior foi pro céu, mas tá no coração Hoje um dia eu tive um sonho e vou contar Dos manos que se foram e não vão mais voltar Mas disseram que onde eles estão, tudo é tranquilo e bonito Que foi uma viagem que fizeram o infinito Eu não posso me esquecer lá do Didi do Borel Olha o Pina do Maxi que também tá lá no céu E pra sua família eu mando esse recado Júnior tá com Deus e tá bem sossegado Não quero mais lembrar dessa história triste Agora eu vou contar os seus momentos felizes Quando chegava o sábio era uma agitação Júnior formava o bonde, puxava o galerão Tinha muito conceito, era disposição Júnior foi pro céu, mas tá no coração Tinha muito conceito, tinha muito conceito Tinha muito conceito, era disposição Júnior foi pro céu, mas tá no coração Tô bom no vete não, o cara era respeitado Tá ligado? DJ que nem, DJ, DJ que nem, DJ que nem, DJ que nem craque Em todo canto tem É macabra, é macabra, é macabra, é macabra É macabra, é tromba porra Divulga, divulga, divulga Certinho, duro